Eu acredito que o time esteja definido. Você vai aguardar para só um momento antes da partida ou você já pode passar o time que joga no domingo? Não, nós não temos essa definição. Sou sincero em te dizer porque perdemos o Baraka, estamos na dúvida do Fernandinho, lateral esquerdo. Em cima disso a gente vai ainda ganhar essas horas até o jogo para poder definir, para poder colocar quem está na melhor condição. Então essa definição vai acontecer só no dia do jogo. Como é que você observa o teu adversário no clínico? É um time que vem fazendo uma boa campanha, é um time bem equilibrado na questão ofensiva e defensiva do jogo. Fiz análise deles ontem junto com o nosso setor de análise de desempenho. É uma situação que eu já vivi, essa vivi do outro lado, a gente está numa equipe menor, digamos assim menor. A questão motivacional de poder eliminar um grande, isso aí é um fator a ser considerado e a gente tem que igualar isso. Tem que igualar essa vontade, essa determinação para fazer valer a nossa qualidade, a nossa questão tática, a nossa imposição, fazer valer a grandeza do Ceará. Mas para isso a gente precisa equiparar a questão da doação dentro do jogo. O Cristian, como é que é jogar uma partida decisiva sabendo que não depende só de você, tem que ganhar o jogo, é a obrigação ganhar o jogo, mas não depende só de você, Cristian. Como é que você observa essa situação? Tem que se deixar de lado. Não pode entrar com essa questão dentro do inconsciente. Em cima disso a gente vai desenvolver, já está desenvolvendo junto aos jogadores, uma questão bem simples, que é a nossa preocupação no nosso jogo, buscar o nosso resultado. Deixando ao final da partida, para a gente realmente saber como é que foi as outras partidas, mas nós temos que focar no nosso jogo, não tem outra receita. Obrigado, Cristian, está aí com o Cristian conosco aqui. Você tem que fazer expulsões ao jogo do Rafael Bassi? Sem dúvida, precisa sim. A gente, pela grandeza desses jogadores e pela responsabilidade deles perante ao grupo e ao clube, a gente tem que saber trabalhar isso internamente, com conversas, com diálogos, saber entender também que o momento de estresse é elevado. Nós viemos de uma eliminação que não era essa a ideia do clube, nós queríamos chegar ao bicampeonato e essas questões emocionais são, hoje em dia, no futebol de hoje, é determinante. Por isso que a gente também trabalha nisso, a gente não se preocupa apenas com o técnico, com o tático, a questão emocional também. Ela é desenvolvida dentro da comissão, ela vinha sendo desenvolvida pela comissão do Lisca, acredito que o Sérgio também vai dar sequência nisso. E, sem dúvida, a chateação dos jogadores já era evidente após os dois jogos, mas agora tem que servir de lição, isso não pode tornar acontecendo. A entrada do Sandro no time titular é quase que uma tendência natural e você falou da dúvida entre ter o Fernandinho ou não. Se não tiver, vai ser o Sanches? É por aí? Nós temos opções ali, nós temos opções, a gente vai guardar essa informação, até para poder usar isso como uma arma contra o adversário. Nós temos a opção do Sanches, a gente tem a opção do Raul, que jogou lá em Resende, foi bem. Temos a opção também de recuar o Zezinho, que já jogou lá no Juventude, lá no Sul, nessa função de lateral. Podemos também fazer uma inversão no sistema tático, podemos até soltar dois alas e com três zagueiros. Então, a gente tem essas possibilidades dentro do elenco, o elenco nos proporciona isso e a gente, como treinador, temos que saber usar. Se a equipe vai para o campo, dependendo de outros resultados, você já falou que não se pode pensar nisso. Como fazer para não se pensar nisso? Como se fazer para focar só no jogo, só no Uniclinic? Pensar vai pensar. Não tem como não pensar nisso. Se eu estivesse falando para vocês outra coisa, eu estaria mentindo. O que nós não podemos é deixar esse pensamento ser mais importante que a nossa necessidade da vitória. Então, em cima disso que nós vamos trabalhar a situação psicológica, anímica da partida, antes do jogo. E a partir de hoje, já foi conversado isso no campo, a hora que eu reuni os jogadores. Após o jogo lá no vestiário, após o jogo no Rio, já foi tocado nesse assunto. Nós temos que fazer o nosso jogo. E ao final dos 90 minutos, o resultado que acontecer nas outras partidas, aí a gente vai saber que rumo vai tomar dentro do campeonato. Mas não tem como esquecer, não se tira isso da cabeça, não tem como. Mas não pode atrapalhar o nosso desempenho. Esse é o quarto jogo dirigindo a equipe. E nesses três jogos, a vitória ficou tão perto. Contra o Santa Cruz, ela estava bem perto, até pelo que a equipe jogou no primeiro tempo. O jogo aqui contra o Santa Cruz foi 1-0 para o Santa Cruz. Mas quem viu o jogo sabe que o Ceará esteve muito mais perto da vitória do que o Santa Cruz, que acabou fazendo o gol e acabou fazendo. Porque o Ceará precisou sair, estava com menos um. E era a hora realmente de tentar alguma coisa. O jogo ia acabar 0-0, também não fazia nada. Jogo acidentado. No outro jogo, também o Ceará esteve muito perto de vencer. Acredito, com esse jogo contra o Rezende no Rio de Janeiro. E aconteceu o que aconteceu. O jogo também teve vários acidentes. Você dirige o time pela quarta vez e o Sérgio já disse que chega na segunda-feira. Seria muito, muito importante vencer esse jogo. Deixar o Ceará, a comissão técnica do profissional com essa vitória, Cristian? Ah, sem dúvida. É um momento emocional muito difícil do clube. E isso vai para dentro do jogo. Então, a gente sabe da importância do resultado pessoal, para mim, e para o Ceará. Mas o mais importante é o Ceará. Nós viemos numa Copa do Brasil que, a nível de resultado, eu acho que ficou de bom tamanho, pelo que foi o jogo. A gente traz a decisão para dentro da nossa casa, na frente do nosso torcedor. E agora é esse jogo derradeiro. Uma situação que a gente se colocou nela. E nós, comissão, direção, torcedores e grupo de jogadores, nós temos que saber sair. E é com tranquilidade. Não vai ser no oba-oba, não vai ser no impulso emocional que a gente vai resolver as coisas. Então, nós temos que estar equilibrados e tentar achar o resultado, procurar o resultado do início até o fim. E isso a gente está preparado para fazer. Você acredita que vai ser um daqueles jogos nervosos? Se essa é uma tendência para esse jogo, Ceará e Uniclinic? Como é difícil se fazer prognóstico das partidas. Quando a gente ia imaginar que teríamos que fazer três trocas na lateral esquerda no jogo contra o Santa Cruz. Tivemos que fazer. Algo raro no futebol. Para mim, inédito. Não sei se vocês já tinham acompanhado um jogo acima. Então, fazer prognósticos de um jogo de futebol é uma situação muito difícil. O futebol é um jogo de caos. Ordem, desordem o tempo inteiro. E 80% do jogo de futebol é em desordem. Se engana quem tenta dizer que controla o jogo de futebol. É uma mentira. Então, fazer esse prognóstico é difícil. Agora, os indícios levam a crer que vai ser um jogo emocional. Nós temos e devemos ter um controle anímico da partida para poder... Aí sim, a questão tática, técnica, ser predominante. A gente se impor sobre o adversário. O adversário vem de sangue doce. É uma situação, até certo ponto, confortável. E a pressão vai estar em cima da nossa equipe, mas a gente está num clube grande. São jogadores que estão acostumados à decisão. E eles têm que saber, junto com a comissão, com a direção e a torcida, que vai ser muito importante, o comportamento da torcida, sabermos passar por isso. Esse jogo emocional, fica aquela dúvida, porque os dois últimos jogos houve expulsões. Você até falou para o companheiro, né? Tomadas foram as providências. Eu acho que dizer, não vai ter expulsão, é uma coisa que não se sabe. E às vezes a expulsão é necessária. Segundo o cartão amarelo, de não tomar um gol num contra-ataque, você ganhando o jogo ou mesmo empatando, ficando ainda próximo de uma vitória. Mas as expulsões, como aconteceram, foram muito estranhas. Eu sei que os jogadores não buscaram aquilo, mas um revide e uma situação de saída do goleiro. Você buscou para que isso não se repita nesse jogo? Está tudo muito apressado. Nós não tivemos tempo ainda de conversar diretamente sobre essas duas questões. Isso vai ser levado à conversa com o grupo na manhã de sábado. Nós vamos conversar sobre isso. A gente vai, como a gente sempre fez aqui, com muita sinceridade, com olho no olho. Fechado, com o grupo de trabalho, conversarmos sobre as situações que aconteceram. E, com certeza, a gente já viu no semblante dos jogadores que a indignação, o arrependimento do fato do ato falho. E a gente espera que isso sirva de lição para os demais e que isso não aconteça. Porque causa um prejuízo, traz uma necessidade de se correr mais, de se buscar o resultado. Isso sempre no futebol, com esse calendário maluco que a gente vive, sempre traz uma dificuldade muito maior. Acho que uma principal situação em relação a esse jogo, claro que tem o jogo do dia 27 contra o Resende. Mas um resultado negativo nesse jogo agora, que é quase que 30 dias o Ceará parado só com esse jogo do Resende. O grupo está ciente dessa situação complicada? Eles já assimilaram essa situação tão complicada que o Ceará vive para esse jogo de domingo? Esse grupo é muito maduro nessa questão. Eu já trabalhei em diversos grupos e até em faixas etárias diferentes. É um grupo que é ciente da responsabilidade do jogo. E os últimos resultados nos colocaram diante dessa prova. Nada mais é do que uma prova. É um jogo definitivo do semestre do Ceará. E em cima disso a gente vai buscar esse equilíbrio, reunir forças, reunir motivação, reunir capacidade técnica, física para chegar no jogo, chegar na hora da partida e realmente resolver. Porque é lá dentro. Lá dentro as coisas se resolvem e nós temos essa oportunidade. A tabela nos deu essa oportunidade de ainda buscar. E tem dois resultados que podem servir ao Ceará. Então nós temos que tentar deixar isso de lado e tentar focar nosso jogo e buscar o resultado.